Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, galera, acordando agora nesse sabadão. Data FIFA não tem Atlético, mas basicamente tem furacão, já que a gente tem um representante na seleção brasileira principal, o goleiro Bento. Lembrando que a gente vai fazer live do jogo do Brasil pra acompanhar toda essa titularidade do Bento, todo esse desafio do Bento enfrentando a fortíssima seleção inglesa. Tô com a camisa da seleção alemã, né? Seleção de Jamal Muziala e Florian Wirtz. E a gente tá aqui pra falar sobre o Atlético, não a gente tá aqui pra seguir falando sobre a seleção brasileira. Vamos voltar a falar sobre o Atlético, vamos falar sobre a parte tática, porque o meu amigo Vicenzo Delicano, ou Delipano pra alguns, né? Ele trouxe a informação que o técnico Kuka, ele busca um encaixe ali, pensando em botar o Atlético com os três zagueiros, vem fazendo alguns tipos de testes nos treinos ali, aí botou Kaique Rocha, Gamarra e Pedro Henrique juntos, e a partir disso acredita que pode ser uma alternativa interessante, e eu vim trazer pra vocês a minha opinião, que é a seguinte, um grande erro do técnico Kuka. Um grande erro de verdade. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, aqui embaixo vocês sabem, tem um aviso pra vocês entrarem no grupo de membros, os valores que pagam, tem um código na KTO, lembrando que todos os amistosos de seleção e de times também nessa data FIFA tá lá na KTO, então você me fortalece muito optando por alguma maneira de ajudar aqui o meu trabalho, like e se inscrever no canal, de graça eu conto com vocês. Quero falar sobre essa ideia de jogar com três zagueiros, cara, apesar de gostar do esquema, apesar de ano passado ter incentivado bastante o Atlético a utilizar três zagueiros, eu acho que esse time específico, ele não deveria jogar com três zagueiros. Ah, Thiago, por quê? Vamos lá. Quando você joga com três zagueiros, 3-5-2, 3-4-3, mas você precisa tirar jogador de alguma posição pra botar na zaga, porque você não vai abrir mão do seu jogador de lado, você precisa ter seu corredor externo ocupado, então você abre mão ou de um atacante ou de um meio campista. Ou seja, se você opta abrir mão de um meio campista, você provavelmente vai jogar num 3-5-2. Se você abre mão de um atacante, você vai pra um 3-6-1. Eu acho que o Atlético, ele não tem que abrir mão de um meio campista, e eu acho que o Atlético não tem que abrir mão de um atacante. Eu acho que em muitos momentos, jogar com três zagueiros foi uma alternativa buscando segurança. Em algum momento, jogar com três zagueiros foi uma alternativa buscando estabilizar um sistema defensivo que há muitas temporadas é extremamente inconstante. E talvez em alguns momentos fizesse completo sentido, como, por exemplo, foi na reta final da Sul-Americana e da Copa do Brasil de 21, onde o Atlético muda de esquema e a partir dali consegue se manter competitivo no sprint final das competições. Ali eu acredito que o Atlético realmente precisava. Eu acho que até no trabalho do Wesley era necessário você jogar com três zagueiros, você se defender um pouco melhor. Mas primeiro, eu acho importante a gente até reconhecer o trabalho defensivo que o Atlético vem fazendo. O Atlético vem fazendo um bom trabalho defensivo. O Atlético é um dos times que precisa de mais finalizações para sofrer gols. Na temporada, levando em consideração até os números do trabalho do Osório, que, apesar de muitos defeitos, conseguia manter o Atlético ali num nível defensivo interessante. Então, a temporada do Gamarra enquanto estava jogando, a temporada do Kaique, a própria temporada do Bento. Aí você tem um Eric crescendo, protegendo muito bem ali, no surgimento do Filipinho. Então, eu acho que o Atlético, ele precisa também saber marcar com essa linha de quatro. Eu acho que o Atlético precisa saber se defender com essa linha de quatro. E, óbvio, o sistema defensivo todo, os 11 jogadores, no momento que o Atlético, ele estiver marcando, eles precisam se doar, eles precisam oferecer algum tipo de resistência ao adversário. Ponto. Então, eu não acho que hoje, o Atlético, ele viva uma grande crise defensiva. Talvez, das últimas temporadas, seja um dos momentos mais estáveis, nesse sentido do Atlético. Beleza? Outro ponto. Ah, saída de bola. O Atlético tem bons volantes pra saída de bola. Se o Atlético tá precisando de mais um jogador pra criar linha de passe, essa linha de passe, ela pode ser criada tranquilamente por Filipinho e Eric, Filipinho e Fernandinho. A gente tem um dos principais volantes pra fazer essa saída de bola. No futebol brasileiro, que é o Fernandinho. Um cara que, pô, mapeia espaço muito bem, recebe essa bola de costas muito bem. Então, assim, é legal você ter mais gente vendo o jogo de frente, podendo conduzir, mas também não é uma outra grande necessidade que o Atlético tem hoje. O Atlético, eu acho que, tem até bons zagueiros com estruturas. Acho que o Kaique tem boas condições, acho que o Pedro Henrique tem boas condições, o Gamarra, o Thiago Heleno tem uma bola longa muito boa. Então, acho que mais um argumento aí que se quebra nesse sentido. Ah, Thiago, mas o Atlético tem laterais muito bons que chegando no ataque geram perigo. Eles vão poder continuar atacando. A partir do momento que você tem esses laterais avançando, você tem o volante fazendo a cobertura, como sempre foi nessa estrutura no futebol brasileiro. O volante, ele tem todo um papel importante ali de pisar na área, de ajudar na saída de bola, de construção de jogo, mas ele também tem esse papel de proteger as laterais. Você não precisa ter Godoy e Esquivel atacando juntos. Quando o Godoy ataca, Esquivel segura um pouquinho. Aí você tem aquele lado mais preenchido pelo Kanobi. Quando Esquivel ataca, aí o Godoy segura um pouquinho. Aí você tem aquele lado mais preenchido pelo Kri... Enfim, você vai fazendo as movimentações gerando compensações. Uma movimentação de um jogador diretamente está ligada à movimentação do outro. E, pra mim, o argumento central foi o que eu tinha falado antes. O Atlético não precisa perder um meia e o Atlético não precisa perder um atacante. O meio campo do Atlético é o setor principal da equipe, é o setor protagonista da equipe. Eu acho que qualquer peça hoje que a gente perca de Eric, Fernandinho, Cristian, Zappelli, faz uma falta muito grande porque eu acho que é o setor de mais qualidade. Se você perde o Fernandinho, você perde o cara do ritmo. Se você perde o Eric, você perde o cara das transições, da infiltração, da condução de bola. Se você perde o Christian, você perde, talvez, seu jogador mais versátil. Passe curto, passe longo, finalização de média distância, pisada na área. E, se você perde o Zappelli, você perde seu jogador mais imprevisível, seu jogador mais técnico. Você vai querer abrir mão de algum desses caras para botar mais um zagueiro? E eu não abriria. Eu acho que o setor de meio campo talvez tenha até mais responsabilidades defensivas, mas os quatro precisam estar ali. E os quatro com liberdade, com capacidade de improviso, com capacidade de criar mecanismos ali de movimentação o tempo inteiro. Zappelli se movimentando o tempo inteiro, o Christian, o Fernandinho, esses caras, eles precisam estar ali numa condição de ter a bola. Eu acho que eles se comportam muito melhor com a bola e, a partir do momento que tem a bola, não optar por um jogo burocrático, não optar por um jogo previsível. Eu acho que o 4-4-2 é um jogo muito fácil de ser marcado. Então, você tem que estar se movimentando, você tem que estar buscando jogadas diferentes, você tem que estar buscando lado, buscando... Entende? Então, esse meio campo, eu acho que ele precisa estar ali numa posição de, pelo menos, igualdade numérica na maioria das equipes. Muito difícil você ter um time com cinco jogadores por dentro. Então, no mínimo, você tem igualdade numérica ali, já que a maioria hoje joga num 3-2-5, né? Então, você tem três, aí os dois volantes, os dois meias, dois abertos e um à frente. Então, você jogar com inferioridade numérica hoje no seu meio campo é um tiro no pé. E no ataque, cara, também, inferioridade numérica não tem que acontecer. Você tem esse cara mais de área e você tem um cara de movimentação, encaixe é óbvio. Você tem o Mastriani povoando a área, saindo também, criando, construindo, mostrando uma versão muito completa e, de certa forma, até surpreendente, legal de ser acompanhado o Mastriani. E você tem o Canobre naquela loucura, ou o Benítez. Acho que hoje são os caras que brilham por essa vaga. Mais na habilidade, mais num contra um, mais em jogadas, também de improviso, também de quebrar sistema, também de quebrar defesa. Acho que também é importante essa colaboração, podemos dizer assim, ali por parte do ataque sempre nesse encaixe, né? Um atacando os espaços, um buscando profundidade, um sempre povoando a área. Então acho que o Atlético está muito certinho, cara. O Atlético não precisa mudar. Foram dois jogos muito bons, talvez 25 minutos iniciais ali contra o Operário Complicados, mas depois a gente também voltou a controlar muito bem o jogo, depois a gente voltou a controlar muito bem a partida e acho que agora é só da sequência o que vem sendo feito mesmo. Óbvio que em algum momento acho que a gente vai ter que elaborar o nosso modelo de jogo, talvez em algum momento, até em Copas, a gente opte de jogar por três zagueiros, mas eu queria ver esse 4-4-2 fixando de maneira efetiva no Atlético e não é 4-4-2 vida rasa, tá? Pra você aí que gosta de uma noite, pra você que gosta de uma... É, pois é. Vou até encerrar por aqui. Tamo junto, é nóis.